Bora ver esse corte do Meteoro, que ele continua achando que ele vai abafar com alguma coisa. Ele chamou a Sinara para falar de ódio nas redes. Bora dar uma olhada nisso aqui, Renatão. Sim, gente. Enzos dos quadradinhos, tá? Se vocês não sabem. Enzo dos quadradinhos é o pessoal dos militantes do MBL no Twitter. Agora, eu acho o seguinte. Eu acho que eles estão lá gritando, né? O que o MBL sempre faz é tentar ganhar o debate no grito a posteriori, como aconteceu com o Haddad. Aliás, eu acho que o debate do Alba foi usado como cortina de fumaça para esconder o absurdo monumental que Kim Kataguiri tomou do Fernando Haddad, né? Você ouviu isso aí, Renatão? Eu ouvi, eu ouvi. Você ouvi isso aí? Você quer ouvir de novo isso aqui? Você quer ouvir de novo isso aqui? Vai lá, vai lá. Usado como cortina de fumaça para esconder o absurdo monumental que Kim Kataguiri tomou do Fernando Haddad, né? O que Kim Kataguiri... Ela julgou... Você está ouvindo isso aí? Eu estou ouvindo. Vai, vamos ouvir inteiro depois eu respondo. Ele é conhecido como Kim Kataguiri, né? Ele é conhecido como Kim Kataguiri, ele saiu realmente catando o coquinho no debate com o Haddad. E aí eles tentaram criar uma cortina de fumaça com o debate do Alba, que eles também perderam. Perderam e eu posso provar. Porque depois que acabou o debate, eles ficaram lá me xingando e xingando o Alba. Não, xingando não. Ah, a Sinara pediu umas buscas aqui. Olha o YouTube Premium aqui, ó. Cadê que eu não tenho YouTube Premium aqui, cara? Eita... Não, não vou mudar. Você fala, Sinara, perdoe interromper, mas é só para mostrar o material aqui que você tinha sugerido. O teu baldo vai abrindo lá e vai navegando enquanto a Sinara fala, perdoe, viu, Sinara? Não, imagina. Então, acabou o debate. Eles só tem referinho ao Álvaro como careca e amigos como vovó, velho. Para aqui, é as respostas do próprio Álvaro. Não tem ninguém aqui, ó. Presta atenção na tela aqui. É a própria Sinara. Aí tem um do Bisoto chamando ela de vó. Não tem nada. Eles teriam dito assim, nossa, mamãe falei, ganhou. Não, eles precisavam dizer assim, olha aí, vovó. Mamãe falei, Arthur, né? Porque ele não é mais lavando a imagem do Arthur. Mamãe falei. Para mim, ele nasceu, mamãe falei, e morrerá. Mamãe falei. Para mim, ele não é. Não, é... Para o mamãe falei, ele se vestiu. Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para essa bruaca que está falando aí. Para essa bruaca que está falando. Para essa véia. As pessoas estão te chamando de vó porque você é velha. Não tem... Os caras aqui vêm me chamar de gordo. E aí? E a gente vai chamar o Álvaro, adivinha do quê? De careca! Por que será? Por que será? Não tem ninguém mentindo. Além de constatar uma obviedade. Isso é um xingamento para você? Ora, desculpa. Todo mundo vai ficar velho igual você um dia. Não sei se a gente vai chegar... Deve ter o quê? Uns oitenta e tantos anos. Não sei se a gente vai chegar lá. Mas tomara que sim. Aí, depois ela fala que... Primeiro sobre briga com Haddad. Uma surra com Haddad. Eles falam tanto de cortes. Ah, e os cortes do MBL. Que eles fazem os cortes e manipulam. E ela tá falando com base numa manipulação. Que é o suposto corte do Haddad contra o Kim. Numa manipulação. Qualquer um que assistiu. Que viu a réplica. Que viu o Kim perguntando. A resposta. O Haddad não respondendo o que o Kim perguntou. Viu que o Kim colocou ele numa situação de que ele pedalou e saiu pra um lado. E não respondeu. Aliás, as informações que eu tenho é que o Kim... O Haddad, inclusive, foi elogiar o Kim. Pra outros deputados. Dizendo, ó... Esse Kim aí é foda, hein, meu. Pô, o cara é inteligente. As informações que tem. De bastidor. Né? E... Ah, eles só chamam o Arthur de mamãe... De Arthur, agora. Não chamam de mamãe e falei... É... Assim... É... Vou poupá-la por causa da idade, né? Mas... O canal do Arthur, que é a maior ferramenta dele, com quase 3 milhões de inscritos, chama-se sabe o quê? Não se chama Arthur. Se chama-se mamãe e falei! Então ninguém tá fazendo... É... Não, estamos limpando. Agora eles estão transformando ele em um Arthur. Até porque ele é o Arthur. Há 38 anos. Não sei se ela sabe disso. Que comentário imbecil. Mas vamos lá. Continua lá. Não, assim... Só queria colocar esse contexto aqui. Ela no Twitter tá reclamando que foi chamada de vó. Ó a resposta que ela deu no... Olha os caras. A Dade elogiou o Kim. As informações. Quem me disse isso foi um outro deputado. Que ele falou... Olha, esse Kim aí é foda, hein? Pô. Como quem diz que o Kim foi um grande adversário. Quem assistiu a comissão... Decidiu... Assistam depois. Quem quiser, né? É... Tinha aquele outro sujeito lá. Acho que é Abílio. O cara é... Passando vergonha, gente. Passando vergonha. Sim. O Haddad... Aliás, ninguém combate mais o Haddad. Ninguém combateu mais o Haddad do que eu. Posso falar isso. Porque desde 2016... Desde 2016... Com a famosa página Haddad Souvenir, que era a minha... A gente começou a fazer oposição nas redes sociais contra o Haddad. Aliás, antes de 2016. Perdão. 2014, 2013. 2016 foi quando ele perdeu a reeleição. 2013, 14, com a página Haddad Souvenir. O Haddad... É assim... Tudo que eu repudio numa pessoa tem no Haddad, claro. Mas é um sujeito inteligente. É um sujeito inteligente. Então, pra debater com eles, somente Kim Kataguiri, Arthur Duval, pessoas preparadas. Assistam a comissão que vocês vão constatar o óbvio. Né? Por que eu comecei a falar de Haddad? Não me lembro. Mas vamos voltar aí. Você falou da resposta que eles ocultaram. Isso, é verdade. Mas a Sinara tava reclamando de xingar no Twitter. E olha aqui, ó. Ela foi responder o nosso querido Orlando Lima, falando, né? Que, ó. Se olha no espelho, é novo e já embarangou. E tá na cara que é muito pequeno. Ah, ela fez uma ofensa de cunho sexual. Exatamente, senhor Renato. Olha só. E reclama que foi chamada de vó. Ô vó. Ô vó. Não, assim... Seus netos. E seus netos? Você acha que eles não ficam, tipo... Com um pouco de vergonha do que você fica falando nas redes? Seus netos. Será que... Né? Filhos, não sei. Você tem. Mas... Você acha que seus familiares não ficam com vergonha? De falar, tipo assim... Putz... Cara, a minha avó tá lá com 80 anos falando que o cara tem... Pênis pequeno. No Twitter. No Twitter. Então... Ô vó Sinara. Vó vó Sinara. Por favor. Respeite seus cabelos brancos. Não pode falar um arco do Nicolás. Porque se for fazer o xoxota, tá? O mamãe falei... Se ele tivesse ganhado... Eles estariam dizendo... Mostrando os tempos. Eles ganharam. Eles não precisavam ficar dizendo. E aí, vovó? O Arthur ganhou o debate. Ou... Olha aí o careca. Ganhou... Apelou, perdeu, amigo. É básico. Básico. Vai, vai. Segue, segue, segue. Ela pegou, perdeu. Vocês não têm condições intelectuais de debater com o Álvaro. Sorry. O Álvaro foi muito lembrado com o mamãe falei. Eu não sei o que... Eu acho que a Sinara está sendo generosa comigo. E esse é um aspecto que eu percebo mais e mais na persona da Sinara. Eu, de fato, fiquei sem ar diante ali do navalante de fake news que me soterrou. Agora, pô, eu não vou fazer que nem o cara. O cara se esconde debaixo da saia da Mônica Bergamo. Quando é pego lá com uma fake news. Eu não vou me esconder debaixo da Sinara, não. Fui porque eu quis, porra. Entendeu? Então, a Sinara não tem nada. Ó, que machão. Foi porque eu quis, porra. Mas tem que respeitar aqui minhas companhias, né? Esse é o limite, pô. E aí, a gente vai cuidando disso desse jeito também. Enfim, Ana, vai lá. A vó está perdida. Ela quer falar de novo. É. Vó. Vó, não é xingamento. Não é, vó. Isso é só uma apelação. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês, um dia, com sorte, se tornarão velhos. Com sorte, porque a outra prisão, você é essa. Exato. Eu quero chegar nos 80 anos, assim. Agora, tem que cuidar aí para ver se você vai se tornar inteligente. Eu estou achando que o pessoal nasceu de novo. Não, aí você já forçou, né, vó? Então, você não veio com essa. Para mim, eu até fiz um vídeo lá no meu Instagram, tá, Ana e Álvaro? Etarismo. É otarismo. É coisa de otário. É porque o etarismo, na verdade, seria se você tivesse algum tipo de pausa. O etarismo seria se você estivesse falando que a condição dela de idosa faz com que ela, enfim, que a gente não goste dela, coisa do tipo, e não. Então, a gente respeitosamente está dizendo que, pela sua idade, você tem que tomar certas medidas, né? Você não, sabe? Pela idade, fica cada vez mais feio você, por exemplo, falar que o sujeito é assim no Twitter, entendeu? Esse que é o problema, vó. Esse que é o problema. Ainda tem muito assunto para a gente tratar hoje, lembrando. Entrem no clube. Eu lembrei, ouvindo a Sinara. Então, vamos fazer um debate, Sinara? Ô, Sinara, vamos fazer um debate, então? Não é nem com o temido mamãe falei. Pode ser comigo. Vamos fazer? Porque, assim, é... Talvez vendo, você vendo, assim, no seu íntimo, vendo o que aconteceu no debate do Arthur, você não vai querer. Mas, assim, então vamos fazer. Vamos fazer o debate, já que a gente não tem esse estofo, essa intelectualidade que você possui. Vamos fazer o debate. A hora que você quiser, onde... Aliás, né? Só marcar, só marcar. A gente faz lá no Vilela, de novo. Já pensou que legal? E tô te dando, assim, um caldo, assim, porque... Não é nem o Arthur Duval, mas, assim, convenhamos. Convenhamos, né? Acho que você está em franca decadência. Você está em franca decadência. Eu, me parece, acho que os números mostram que eu estou em ascensão. Você está em decadência. Mesmo assim, eu te ofereço esse palco pra debater comigo. Vamos fazer esse debate? Ora, só marcar. Bora. TV Cringe, o vídeo vai sair em breve. Do Brizola contra o Roberto Marinho, por ocasião da construção do Sambódromo, né? O Roberto Marinho estava brigando muito com o Brizola. Aquele, só fala do... O Brizola de gaga. O Brizola meteu uma porta na minha frente, assim, daquela maneira infantilóide, balança o ombro e faz a vozinha e tal. A Ana se irrita muito com isso. Não faça isso com a Ana, porque a Ana mete na cara mesmo, assim, remedar. É, já você fica com essa cara de bunda. Existe o adulto que faz isso. Vocês ganharam seguidores? Ah, tem uma galera assistindo aqui do MBL. Aliás, obrigado a todos por estarem aqui, a presença é meu estilo. Mas estamos conversando, pô. Nossa! Eu sempre no chat, ele de cara fala, pô, né, esse chat é... A gente tem orgulho de ter um chat balsam e tal. Mas, assim, é gente que está aí ouvindo, espero que estejam ouvindo com carinho. E quem sabe alguma coisa ressoa, fica ali, né, no inconsciente, ali vai trabalhando essa informação, né? Mas, de fato, assim, boa parte do que eu estou vendo é esse tipo de coisa, assim, ataque pessoal, a aparência, a idade, coisa que, assim, gente, não... Deixa eu explicar. Isso daí chama-se zoeira. Né? Isso existe... Há milênios, vocês participaram do debate, vocês se pretendem sério, sérios. E, aliás, isso é o mais engraçado de tudo, vocês se levam a sério, né? E vocês, na verdade, são apenas pessoas com intelectualidade baixa, né? Que fazem, que aparecem nas redes sociais para fazer defesa do governo, né? Para ser uma espécie de porta-voz mequetrefe do governo, né? Não é aquele porta-voz lá, amigo da Janja e tal, né? Que recebe financiamento, é um tipo de porta-voz mequetrefe, né? Que é deixado de lado, que fala essas besteiras aí na internet e só, né? E como vocês se pretendem sérios... Não, porque falaram tanto do MBL. O Arthur acho que nem chegou a usar esse número, mas se não me engano, acho que são 155 vídeos que eles postaram falando do MBL. Nós fizemos react disso na live, né? Vocês falaram tanto do MBL por anos. Mentiras, calúnias, difamações. Na hora que foram confrontados com o MBL, vocês passaram vergonha. Isso que é um engraçado, porque vocês se levam a sério. Vocês são jornalistas profissionais. Tanto quanto Arthur Duval e tanto quanto este que vos fala. Isso que é um engraçado. É por isso que vocês estão sendo zoados na internet. É simples. Tá provando, sabe? Tinha um comentário ali do Jim, eu acho que era, que eu achei legal. Falou que a humilhação mesmo é você ser caçado no seu cargo público, né? De resto, é fazer o que o... Não, não me surpreende, entende? Seria humilhante pra mim se eu visse as figuras... Eu acho engraçado isso. Eles acham que dentro da Assembleia, da Câmara dos Deputados, do Senado, existem figuras execráveis. E aí eles acham que o que não seria vergonhoso é que essas figuras execráveis te defendessem. Ora, é justamente o contrário. Por considerar que há figuras execráveis, como as que o próprio Smigel citou no debate com o Arthur, por considerar isso, que é justamente uma honra do Arthur ter sido perseguido por essas pessoas porque mostrou a verdadeira face delas. Ora, é justamente o contrário. Mas enfim, vale a pena responder essa moça. Não sei quem é. Eu vou chamar ele de mamãe, tá? O mamãe fez o que ele faz, né? Ele como um pombo, jogou o xadrez como um pombo, fez o que fez ali no tabuleiro e saiu dizendo que ganhou. Agora, vale alguma coisa? Não vale. Mas é isso, né? A gente tenta conversar com as pessoas, mas nem sempre dá certo, né? Bom, não vale, né? Fale pras milhões de pessoas que viram. Aí ele só termina com dando tchau pra cima. Chega de Smigel. Chega de Smigel. Assim, literalmente, o que eles trouxeram mais de provas? Cara, o que define isso daí é que é muito fácil fazer um debate assim. Até aqui, como eu tô fazendo aqui sem ninguém na minha frente, né? Falar na minha lata é outra coisa, como diria nosso querido Arthur Duval. Falar na minha lata é outra coisa.